Ó galera, aqui tá o vídeo do meu som que uma galera pergunta É um Pioneer 1DIN mesmo Que a galera fala que puxa a bateria, entra no modo econômico Como que faz pra ajeitar isso No meu, o instalador, ele instalou uma chavinha aqui embaixo do volante Tá vendo essa chavinha aqui ó Se ela tiver desse jeito, o som não liga Ou seja, ele não tá puxando a bateria Enquanto o carro tá desligado Ó, o som não liga Não liga o som de jeito nenhum Agora se eu vir aqui E ligar a chavinha, é uma chavinha normal Não tá embutido, só tá colado aqui Se você ligar a chavinha, o som vai ligar normalmente Com isso, não tem problema de modo de economia de energia Nem do som ficar puxando a bateria Enquanto o carro tá desligado Você não vai, não vão ter problema nenhum em relação ao som Vai dica pra galera que pergunta sobre isso Falou! Tchau! 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 Tchau!